Parirá 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 Te namorar, te conquistar Sim, senhora! Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Adivinha, adivinha o que eu quero com você Com você Não tá ligada? Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Eu tô parado aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Eu sou teu fã de carteirinha Tudo bem, seja o que Deus quiser Adivinha! Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te pedi Pedi nada E se pensa que é dona da verdade Não é nada E agora Acha que é feliz Mas tá errada Pois quando a gente se ama É o show Parece que o amor da gente Recomeçou Quando o dinheiro aumenta E o coração não aguenta E o coração não aguenta E tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá um dó Você não muda de assunto Porque a gente não tá junto Será só coisa do amor Quem gostou grita tardezinha! E aí O que é? Ouétait É Ó É É É É Ó O que é isso?